Fala galera, beleza? Bom, vou mostrar aqui como é que eu deixo o meu A10 mais liso assim Bom, uma coisa que eu faço também é usar esse aqui Se eu seguro aqui na tela Seguro aqui na tela, vai em Widesys, vai de Jessica Vai aqui em Assistência do Aparelho E vai nesse aqui, ó Aí coloca aí Deixou preto pra poupar a bateria A transparência é muito assim Eu vou ver aqui Aí cada vez que você for jogar, clica aqui em otimizar Ele limpa a memória RAM E deixa mais vizinho aí o jogo E se... Ah, mas o meu não aparece ali Calma Tem outro jeito também de limpar a memória RAM que vem aqui em configurações E em Assistência do Aparelho E aqui memória E outra paradinha que eu também faço pra rodar liso aqui em Galaxy Store, né? Esperar carregar aí Aí vocês pesquisam Game Plugins Aí vocês vão baixar aí E esse aqui é o primeiro Aí vocês vão baixar O meu já tá baixando e ele vai ficar aqui Aqui, Game Plugins Aí tem pra baixar esses três aqui Você vai baixar o primeiro O Game Booster Plus Vai clicar aqui Aí vai te levar pra Galaxy Store Aí você clica nele Vai no Free Fire Opa, aqui não vai aqui E coloque FPS máximo E aperte em Aplicar Após isso Tem o último passo Que é o mais importante de todos Pra o André soldar mais liso Que é o quê? Porque sempre quando você for jogar Você, como é que é, desativar o Google Play Services Que é esse aqui, Google Play Services Por quê? Porque os aplicativos Ele precisa disso aqui pra mexer no YouTube Sei lá, Play Store Aí se tu desativar Ele vai parar de funcionar o YouTube Essas coisas E aí não vai Como é que é Precisa usar muito do processador Aí você desativa Só pra jogar Depois Se você for mexer no YouTube Você desativa E ele vai tá rodando aí Super de boa Bom, espero ter ajudado vocês Então fiquem com uma gameplay De Contra Squad Beleza, então Era isso Falou Antes de eu começar o vídeo Eu vou dar um aviso aqui Que eu vou Como é que é Trocar minha conta do Free Fire Por uma que tem a calça angelical Então Talvez nos próximos vídeos A conta vai tá diferente Então Era isso Bora aí pra gameplay Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Double kill Double kill Double kill Double kill Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti